Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, disse hoje que o governo não está discutindo subsídio para reduzir o preço da gasolina. A declaração foi dada depois que Guardia participou de um debate no Tribunal de Contas da União, aqui em Brasília. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. Então, não estou sequer discutindo qualquer programa de subsídio. Durante o seminário, Eduardo Guardia defendeu a necessidade de uma reforma da Previdência para solucionar o endividamento da União, dos estados e municípios. O ministro da Fazenda afirmou que a crise fiscal, gerada pelo crescimento do gasto público, tem que ser enfrentada com mudanças no sistema previdenciário. Não haverá saída consistente e duradoura para o país se não enfrentarmos o problema previdenciário. Esse problema está dado, o crescimento do gasto previdenciário é notório e a demografia joga contra nós. Esse problema vai se agravar ao longo do tempo. Então, se não enfrentarmos a questão previdenciária, a despesa pública continuará crescendo e aí não restará outra alternativa ao país que não o contínuo crescimento da carga tributária, que todos aqui já reconhecemos que nós temos uma carga alta para os padrões brasileiros e essa não pode ser a solução para esse problema. Então, a solução fiscal da União, dos estados e dos municípios passa necessariamente pelo enfrentamento da questão previdenciária. Em seis anos de vigência da Lei de Acesso à Informação, foram registradas mais de 614 mil solicitações de acesso a dados do Poder Executivo. Dessas, quase 100% foram respondidas no prazo legal e a tendência é que esse número aumente. Gil é fundador do grupo Contas Abertas, associação sem fins lucrativos que acompanha os gastos do governo. Um dos objetivos é garantir que a população saiba em que seus impostos estão sendo gastos. E um dos instrumentos que usa para fazer seu trabalho é a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Essas leis, elas construíram, de certa forma, um arcabouço legal que facilitou bastante a transparência. Algumas antigas, como é o caso da LRF, que já vem desde 2000, outras nesse período no meio, que seria de 2009, a Lei Complementar 131, e a mais recente, que foi a Lei de Acesso à Informação, que é de 2011, mas a vigência efetiva é em maio de 2012. A Lei de Acesso à Informação permite que qualquer cidadão peça desde o acesso a um documento histórico até a lista de pessoas que recebem um benefício do governo. A LAI vale para os três poderes nas esferas municipal, estadual e federal. Desde que entrou em vigor, em maio de 2012, até abril deste ano, foram registrados mais de 613 mil pedidos só no governo federal. Desses, mais de 611 mil, ou seja, 99,65% foram respondidos. O Ministério da Fazenda, o INSS e a Agência Nacional de Energia Elétrica são os órgãos federais mais demandados. Para fazer um pedido, basta acessar o link do acesso à informação disponível nas páginas do governo. A própria Lei de Acesso veio como uma quebra de paradigma, uma mudança de cultura muito forte, principalmente entre os servidores públicos. Isso nos ajuda no controle e até na mudança, na própria gestão. Às vezes não é uma questão de corrupção, mas é uma questão de gestão que pode ser corrigida, né, quando vários estão olhando. E foi por meio de um pedido de informação à LAI, por uma estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que a Polícia Federal descobriu desvios na concessão de bolsas de pesquisas da Universidade. E ela acabou descobrindo irregularidades, né, onde ela delatou isso para a Polícia Federal, que já havia uma investigação e culminou na operação Research, ou seja, a lei de acesso, né, contribuindo para o controle social para que a sociedade possa verificar, né, a aplicação dos recursos públicos. Gil Castelo Branco acredita que a lei é um avanço e que, aos poucos, está promovendo uma mudança cultural no país. Ela está avançando, quer dizer, gradativamente, na União, nos estados, nos municípios, né. O cidadão também está gradativamente fazendo maior uso dessa lei. Então, eu acho que nós estamos dentro desse processo, né, de fazer a lei conseguir acontecer no Brasil, né. O prazo para que órgãos e entidades respondam às solicitações é de até 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias. Hoje, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, decide o destino da Venezuela, que pode ser suspensa do bloco. Os detalhes com a nossa correspondente oficial em Washington, Paola de Horti. Eu falo direto da sede da Organização dos Estados Americanos, a OEA, aqui em Washington, onde está acontecendo a Assembleia Geral deste ano da organização. Em instantes, deve começar aqui a votação com a presença do ministro das Relações Exteriores Brasileiro, Aloysio Nunes, para decidir se os estados-membros da OEA vão iniciar um processo para suspender a Venezuela da organização. Essa resolução foi proposta por Brasil e outros seis países, e ela vem em resposta às eleições que ocorreram no país no mês passado, que reelegeram Nicolás Maduro para o cargo de presidente, mas que são consideradas ilegítimas para muitos governos americanos, entre eles o brasileiro. Para aprovar esta resolução de agora, os países têm que conseguir 18 votos e depois disso é que se dá início ao processo de suspensão da Venezuela. Para suspender o país de fato, é preciso convocar uma Assembleia Extraordinária, onde devem ser reunidos 24 votos a favor. Eu continuo acompanhando tudo e trago mais notícias ao longo do dia de hoje. De Washington, nos Estados Unidos, Paola Diorte. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Boa boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.